oi pessoal e sejam bem-vindos a mais uma vez que eu com você você comigo começando mais um vídeo do quadro uma uma pra vocês uma uma de cd antigo disco antigo calma não desistir de fazer uma uma dos discos atuais mas é porque dos antigos só tem um vídeo até agora no canal vamos fazer mais um vamos intercalando isso de vez em quando tem quadro demais esse canal não precisa brigar que uma hora sai um vídeo de cada quadro tentando quadro que eu nem sei qual que eu gosto mais aquilo qualquer um quadro que você mais gosta desse canal qual o quadro você gosta mais chefe entrevista 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 é que eu vou pro show que você é então tem todo um interesse estão entendendo né eu imaginei que fosse uma outra coisa mas é tudo por interesse que você gosta de entrevista então vamos lá vamos fazer um endem o cara michelle você é uma cantora não é cantora é só cantora sertaneja é é mais ou menos você está nativa atualmente você tem um canal no youtube é eu sou um entrevistador muito chato não você quer que passa aqui em cima seu canal quero que jeito mais sutil de divulgar não é deixar aqui divulgando ainda bem que ela está pagando não vou falar a fórmula que está a forma que está pagando o quadro que eu mais gosto nesse canal deixa eu ver eu acho que eu gosto muito do parece o antigo é plágio pelo simples fato de ele ser um dos mais antigos aqui do canal se é muito emblemático tem gente que me vê na rua e fala ou esse negócio aqui é plágio né fica brincando comigo mas eu gosto muito de história apesar que dá muito trabalho tanto que sai pouco aqui né mas os vídeos história eu gosto muito também gosto de entrevistar também essa galerinha aí mas vamos ouvir de hoje no vídeo de hoje vai ser uma uma do disco de 1990 volume 4 de leandro leonardo esse disco nada mais é que o disco sertanejo mais vendido da história do gênero sertanejo são mais de três milhões de cópias esse disco traz canções que tocam que são executados até hoje em programas de rádio músicas que marcaram toda uma geração vendeu milhões de cópias deixou leandro leonardo completamente consagrados na música sertaneja e nesse vídeo vamos entender tentar entender o motivo que fez esse disco ser um dos mais vendidos da história do brasil e o mais vendido da história do sertanejo vamos começar bora lá cadê você é uma música do compositor do cantor também o daí josé considerado por muitos um ícone da música romântica brega essa música que também foi um sucesso na voz de leandro leonardo muito sucesso em cabeça um monte de sucesso também nesse disco uma música inclusive foi feita no início dos anos 70 e foi ser sucesso em 1990 muito sucesso uma curiosidade dessa música é que quando leandro leonardo receberam a letra eles foram lá olharam aquilo aí ouviram como que é gravar aí encontraram dar josé falou assim vai se mandou essa música errada essa música faltando um pouco de letra não tá não tá completa essa música não ao daí pegou e falou cara tá completa a música é assim mesmo vai que é tua a música tão pequenininha que eles acharam que faltando parte na letra e foi um sucesso essa música típica da época uma música bem romântica com uma letra fácil de aprender e com certeza foi tema de muitos relacionamentos naquela época e porque não seria tema de alguns atuais também o arranjo de guitarra marca um período em que aquele tipo de arranjo ficaria muito comum no estilo do sertanejo o arranjo dessa música é sensacional uma coisa meio romântica me misturado assim com o momento erótico e tal composição do mestre zezé de camargo que como sempre compondo colocando as palavras as palavras certas no lugar certo no momento certo sabendo que o povo queria ouvir eu fico sempre com dó do cara dessa música que no meio da madrugada lá no meio da madrugada ele sente só o cheiro do hidratante da no cangoto da mulher e não pode fazer nada e ela só vira pro lado dormindo acho que é por conta desse momento dentro da vontade de dar um assim assim que tem esse arranjo todo erótico mas com certeza foi uma sacada muito grande usar esse tema dessa forma que foi feito o cheiro da maçã é uma música que marca até os tempos atuais não só pela composição do zezé mas também pela bela interpretação de leandro e leonardo essa música ela já tem um pouco assim um jeito de música mais antiga toda vez que eu escuto ela eu penso naquelas músicas do estilo do do joão mineiro e marciano não sei se vocês têm essa percepção parece bastante as músicas do joão mineiro e marciano e ouvindo ela se percebe pra quem gosta de cantar gosta de pegar uma violão e cantar o tanto que ela é legal de cantar em dueto né chamar alguém faz vamos cantar essa música comigo muito boa pra cantar um tema típico da época que conquistou o brasil pelo jeito de contar toda uma desilusão amorosa aquela forma melosa de dizer que mais uma vez um amor machucava o coração e a voz chorosa do leonardo colaborava em muito pra surgir esse sentimento de pena do rapaz da música que lamentava essa dor de apaixonado vem amor me abra de uma vez arranque todos os segredos meus ocupe a solidão do coração que te pertence pra nunca mais me dizer adeus essa música é sensacional a melodia é tão bem feita tão perfeita eu procurei rapidinho e não achei nenhuma informação mas eu sempre tive a impressão que essa música era uma versão de alguma outra se alguém tiver essa informação deixe nos comentários por favorzinho agora sobre o solo o arranjo do meio dessa música sem palavras maravilhoso qualquer um apaixonado por guitarras em riffs bem feitinho assim adoraria tocar isso romântica bonita gostosa de ouvir igual eu a música que foi feita por um grupo de amigos numa brincadeira numa coisa sem pretensão nenhuma por pessoas que nem pessoas que nem eram ligadas ao sertanejo e que seria a música responsável por fazer o disco mais vendido da história do sertanejo a música com a pitada de carência do interlocutor ganhou o brasil pela necessidade de atenção da mulher amada nossa pitada de carência ele é muito carente assim como o cheiro da maçã traz no arranjo um toque também meio erótico mano que que é um toque erótico aquela musicinha de filme pornô assim não parece velho? não eu vou pôr aqui pra você ver não, não quero parece mesmo não parece? ó nossa de repente ela grita e começa a dizer volta lá pros seus amigos que são tudo pra você essa turma de malandro todo mundo é vagabundo os seus parentes não prestam ela acaba com meu mundo já não sei o que fazer vai aqui o meu protesto é só fazendo o amor que ela diz que ainda presto na minha opinião essa música veio pra repetir a dose do sucesso de Entre Tapas e Beijos do disco anterior de 89 do Leandro Leonardo o compositor dessa Só Fazendo Amor também assinava a Entre Tapas e Beijos e eu acho que ele tentou repetir também a mesma fórmula que ele fez Entre Tapas e Beijos tentou fazer na mesma pegada Só Fazendo Amor a música também é muito boa mas não tanto quanto Entre Tapas e Beijos que inclusive muita gente na época tentou fazer a sua Entre Tapas e Beijos mas nenhuma colou, nenhuma superou a original Música Nessa época o querido compositor e produtor César Augusto já tinha achado o caminho pra se ter uma boa música sabia compor uma história bem amarrada com um refrão marcante e com certeza é o caso dessa quando começa o arranjo no início da música você já começa cantarolando o refrão César Augusto entendeu rápido o que conquistava o povo temas recorrentes, rimas fáceis e palavras de fácil compreensão Música Para ser sincero essa música talvez seja a única música realmente sertaneja do disco que os conservadores daquela época considerariam realmente sertanejo um valseado alá duplas anos 70 e 80 e que encaixou muito bem na voz melosa do Leonardo e em músicas assim é uma delícia acompanhar o dueto que o Leandro faz com Leonardo se Leandro e Leonardo fossem sucesso cantando apenas aqueles modões assim de dueto e tal o Leandro teria muito mais destaque por conta do dueto teria muito mais, ele ganharia muito mais destaque do que ele já ganhava o bacana de músicas assim é a história que ela traz não é tão repetitivo melodia, refrão e te faz viajar Música Outro sucesso indiscutível Outra vez César Augusto traduzindo que os olhos e o coração do homem comum enxerga todo dia Importante ressaltar que também a segunda do Leandro cantando lá em cima logo no início da música uma tercinha muito show de bola essa música além de exaltar a emoção mais alta da solidão embalou o momento da partida do Leandro em 98 onde os programas de TV exploravam pra ficar mostrando o funeral pra ficar mostrando o funeral do Leandro por conta disso eu nunca mais enxerguei essa música com os mesmos olhos Música Se a gente esquecer o fato que a música Pensa em mim é uma música extraterrestre se tratando de vendagem do disco de reproduções e compararmos com aceitação do povo com a Talismã a gente vê que as duas são as principais do disco as duas estão no lado B do disco uma competindo com a outra pra saber qual é a mais marcante o Michael Sullivan é outro cara do mesmo patamar de compreensão do César Augusto em saber o que vai agradar o povo não só na letra mas também falando melodicamente um refrão marcante desse só poderia deixar a música eternizada mesmo até hoje que mais se vê são regravações dessa música chamam ela até de modão e é muito legal ver jovens cantando nos bares em rodinhas de amigos cantando essa música sem saber as vezes que é de Leonardo de 1990 a própria palavra Talismã já é uma palavra que não é tão comumente usada nos dias atuais e os jovens cantam ela sem saber o real significado sucesso absoluto se resume nessa canção falamos aqui do disco mais vendido da história do sertanejo são mais de 3 milhões de cópias vendidas uma mudança na pegada do sertanejo uma nova direção para a música do interior que ganharia todo o território nacional estamos falando do disco que traz canções que até hoje são executadas em programas de rádio e lembradas até por pessoas que se diziam contra o sertanejo mas que respeitam esses sucessos vamos aqui tentar desvendar o motivo desse grandioso sucesso desse disco Leandro e Leonardo vinham de um sucesso estrondoso de 89 com o disco que tinha Entre Tapas e Beijos e isso já tinha facilitado a exposição deles à mídia a inserção em programas de TV participações em programas de rádio e já tinha marcado a voz chorosa do Leonardo depois do disco de 89 é como se eu estivesse com o gatilho puxado com a bala na agulha e aí apareceu Pensa em Mim para concretizar de vez essa missão quase impossível de fazer o disco ser o mais vendido do gênero eles acertaram no quarto disco o que muitos artistas ou duplas sertanejas tentam a vida toda e não acham o alvo certo Pensa em Mim foi um rolo compressor na época fazendo todos os apreciadores da boa música sertaneja tentar explicar o fenômeno Leandro e Leonardo eu acredito que o que fez esse sucesso do Leonardo acontecer no quarto disco foi a base que eles já tinham se fosse um artista avulso por aí gravando por cair de paraquedas aí no mundo sertanejo e gravasse logo de primeira Pensa em Mim seria até um sucesso mas seria aparentemente um sucesso passageiro aquela música chiclete que de um artista acabou de aparecer coisa que acontece até os dias atuais de pessoas que aparecem faz sucesso com a música e some mas no caso de Leonardo Pensa em Mim só aconteceu com essa coisa com esse bônus de sucesso porque eles já vinham realizando um excelente trabalho antes desse disco uma base muito forte sucessos anteriores a firmeza da voz aquela pegada daquelas músicas um novo jeito de fazer sertanejo uma nova era uma nova geração curtindo a velha boa música sertaneja e Pensa em Mim foi só o resultado de toda essa combinação e necessidade mas também não podemos negar que hoje essa matemática fácil de decifrar mas impossível de prever tanto que esse é o volume 4 início da carreira e nos vários próximos discos eles não conseguiram repetir essa mesma dose claro vendeu milhões e milhões os outros discos também mas não na mesma quantidade na mesma monstruosidade do volume 4 e isso deixa tudo mais bonito porque seria terrível se alguém descobrisse a fórmula do sucesso deixaria tudo sem graça se descobrissem e nem os próprios donos do disco mais vendido disco de mais sucesso no sertanejo conseguiram repetir essa dose e digo mais ninguém mais conseguiu repetir mérito de todos envolvidos Leandro Leonardo Cesar Augusto os compositores José de Camargo Newton Lamas Michael Sullivan etc e pra você qual o real motivo de tamanho sucesso de tamanha vendagem desse disco de 1990 volume 4 de Leandro e Leonardo porque ele é o disco sertanejo mais vendido da história Michele agora eu vou te mostrar o porque que eu acho erótico o cheiro da maçã o arranjo você quer ver? é isso aí pessoal linhas se vocês gostaram desse vídeo deixe aqui o seu comentário deixe sua opinião sobre as músicas desse disco o motivo do sucesso desse disco deixa mais sugestões aqui de uma a uma de músicas antigas deixe seu like no vídeo se inscreve no canal se você ainda não era inscrito segue nós lá no instagram um beijo no seu coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo